Olá galera em volta do canal Tô de volta hoje com o episódio aí que vai ter umas ondinhas Tá gravando aqui direto de Bocas del Toro no Panamá Tem aqui minhas pranchinhas, pranchinha do Nuno A gente vai pra água, vai gravar Vai ter um monte de amigo aí na água E hoje vai ter um da Bela Irasa Flaia Bluff Loud aí Obrigada pela parceira aqui do canal Tá ficando agora aqui ó Na frente do pico Então a ondinha irada quebra aqui já Tá aqui redinha ali pra gente deitar Onda rolando Para isso Ó já gravei um episódio aqui tá Vou deixar aqui em cima aqui no card aqui em cima E galera é assim uma coisa engraçada Aqui é um pico Foi até que rolou um campeonato aqui Eu ganhei Isabela Sousa É a campeona do Boca Invitacional Acho que andando mais uns 200 metros Tem outra onda que é completamente diferente Depois mais 200 metros também É tudo fundo de areia Que é uma curva A gente tá bem numa quina da praia Então dependendo do sol fica maior ou menor Mas como é tudo muito perto A gente fica quase o dia inteiro Ali de motinha pro lado e pro outro Olhando Vou mostrar agora aqui pra vocês A nossa motoca aqui Deu turbinada galera Tava com a motinha cachorra Agora essa moto aqui que eu tô Caraca ele foi embora e me deixou Então hoje vai ter ação com o Nunito aí filmando também É foto e filme Com uma onda show assim Quebra-coco Nós vamos com uma ficha Para tirar a foto Fazer aqui um trucozinho velho Para quem tira fotografia dentro de água Já sabe o que é que eu tô a fazer Além de fotografar dentro d'água Filme também Aí quem quiser fazer caixa de tanque O Nunito aí faz tudo Ele filma Fotografa E a caixa de tanque ele faz também É verdade sim senhora Wave Solutions Housings No Instagram E no Facebook Caraca lá é chuva Você táhalten e aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí